Salve, salve rapaziada! Vou falar pra vocês aí hoje, ó Vocês vão estar assistindo o vídeo do Hyundai Creta É... Infelizmente eu não estava presente aí na loja, na Mega Pra poder filmar esse carro pra vocês Mas o Sr. Tival, no caso o meu pai Ele filmou tudo aí bonitinho, que foi feito no carro E siga o vídeo aí Lembrando, pra você aí que vai vir pelo canal na loja fazer serviço É 5% de desconto Vou deixar o endereço e o telefone na descrição do vídeo Então você que tem o interesse de estar fazendo serviço com a gente No Hyundai Creta No Jeep Renegade Qualquer carro zero, a gente mexe A gente já tem o costume de mexer em muitos carros zero Então é isso aí pessoal Você que não é inscrito, já se inscreva Ative o sininho pra acompanhar os vídeos aí E é isso aí Segue o vídeo e o trampo feito neste Creta É nóis! Bom galerinha do YouTube Mais um vídeo aqui pra vocês Hoje na falta da presença do Brian Ele foi resolver um problema pessoal dele Esse aqui é um Creta 2020 A gente colocou kit do farol de milha Com DRL Com LED no milha Colocamos LEDs no farol LED na lanterna Calha de chuva LED na lanterna da placa Colocamos película Engate O carro ficou muito top Muito show A gente vai apresentar ali pra você agora Então aqui a gente colocou Ultra LED 6 mil lumes Da COG Alto e baixo LED na lanterna Colocamos o farol de milha Com DRL Com LED no milha original Tá? Ele também Pisca a seta LED Colocamos também friso Com relevo cromado Friso na cor do veículo Carha de chuva Da TG Poly Uma das melhores marcas aí Que tem no mercado E LED na placa Engate Esses foram os itens Botão do milha No lugar original Também colocamos as soleiras De resina TG Poly